Bom dia, gente. Estou aqui na frente da nossa prefeitura, na nossa cidadezinha. Prédiozinho bonito, né? Olha só, antigo, muito legal. Aliás, é bonito mesmo. E são nove horas da manhã. Perto de um grau. Está geladinho novamente. E olha, está vazio, vazio, vazio. A cidade toda. Se a gente ver um carro, umas pessoas, olha lá, a gente vai filmando. Porque está difícil nesses momentos, né? Olha, normalmente aqui está tudo lotado, tudo cheio também ali. E tem muitos carros parados sem ser usados, né? E hoje eu... Olha só. Os prédios aqui, ó. Vai ter prédio bonito. Pois é, hoje eu vou falar sobre o maior experimento da história. Experimente de financeiro. E vou colocar isso para vocês, para vocês pensarem e comentarem, talvez, o que é que vocês pensam da situação. Eu acredito que esse experimento, no qual a gente está vivendo agora, para mim é um experimento, vai falhar. Vamos começar com a FED, o Banco Central americano. Ela, nas últimas semanas, fez várias intervenções no mercado econômico. Tais como, o primeiro foi financeiro, que fizeram uma reunião extraordinária e baixaram os juros, também, tive um vídeo sobre isso, de 0.5 pontos básicos. Então, o juros baixou de 1,75% para 1,25% no dia 15 de março, no domingo, olha só, domingo, normalmente ninguém para. Martina, grüß dich. Oi,ason. Oi, go noti. Oi, guten Morgen. Moin, boa feminin. Ah, claro. O returnou? Mais draw. I'm fazendo a film. Ah, ok. Machre elas da? O comes you? No really, mas dá понi a la bola? Acha, ok. As a floor. Ah, eu tenho aqui um canal. Cara, a canal sind building on YouTube. Ah, ok. Posmo aussi, éstein do nosso canal. Portugues Mexico. Ah, ok. Doncs, né gente. E você? Ja, esse biam dia vou pela presatação da oワ��... Sim. Mas vocês estão ainda fechando? Sim. Bem-vindo para o bade. E vocês são também importantes para nós! Sim, sim. Sim, sim. Eu já estava ontem do que o Lidika estava lá. Eu preciso estar em fos. É isso aí. É isso aí, não é? Sim. Como você está a sua vida? Bem, ele vem com a pizza. Ele vem hoje em dia, porque ele vai. E então vamos para o Breschberg. Sim, sim. Você precisa de fora um pouco de passear. Sim, você pode um pouco de um pouco. Não, não, não. É tudo pronto. E assim, você não vai em grupos. Tudo bem? Bom, 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 bom. Bom, provavelmente não. Mas você pensa, quantos do que? É isso aí. Agora, a cabeça e vamos lá. Não é Martina? Eu também. Eu desejo você tudo bem. Seja saudade. Eu também. Eu também. Tchau. 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 A flor está ali. A menina com a qual eu conversei agora. Batei um pouquinho. Para vocês também escutar um pouco em alemão. Não sei se vocês entenderam ela. Espero que sim. Vamos ver. Vou deixar no vídeo. Estou achando assim sempre essas coisas especiais aqui no vídeo. Olha só. Que coisa linda. Mesmo com zero grau. Olha. Isso é coisa bonita. Pois é. Estava falando do Banco Central americano. Que já várias vezes agora nas últimas semanas. É. Interveniu no mercado. Colocando. Lógico. Dinheiro. Baixando o juro. Tá. Eu estava parado no dia 15 de março. Não é. Eles fizeram uma. Reunião extraordinária. No domingo. E. Baixaram novamente. O juro. Com um ponto. Básico. Quer dizer. Já tinham baixado para 1,25. Agora caiu para 0,25. A gente pode perceber em que tempo de turbulência a gente está vivendo agora no momento. Na crise de 2007 e 2008. Quando o banco Lehman Brothers fechou as portas. A FED levou 3 meses para agir. 3 meses. Numa crise mundial. E agora. Está agindo toda hora gente. Né. Então. Só isso. Já tem que chamar atenção. E. A gente deveria pensar um pouco mais sobre esse assunto. Agora nas últimas semanas. Claro. Com a doença. Mas não é só por causa disso né gente. Já falei ontem no vídeo. Cada. Governo. Também dos estados. Governo federal. Também dos estados. Estaduais. Põe novos decretos. Joga. Joga mais dinheiro no mercado. De repente. Parece assim. Eles podem pegar qualquer dinheiro para colocar no mercado. Um fala em. Duzentos bilhões. Outros falam em vinte cinco bilhões. Eu não sei de onde vem esse dinheiro gente. Porque se eu. Particularmente dissesse amanhã. Eu. Eu pego mil euros. Todo mundo. Quer. É. Saber como é que eu vou. Colocar. Dar de volta o dinheiro. Um préstimo. O governo. Não. Eu pego. Eu pego. Fica tudo nas nossas costas. As costas cada vez mais largas né. Vocês sabem como é que é. Olha. Acredita-se. Pelo que está acontecendo. Pelo. Os governos. Jogam dinheiro no mercado. Que provavelmente. Para passar por essa crise. Um terço. Precisa de um terço. Do PIB. Internacional. Mundial. Para passar. Por essa crise. Um terço. Significa. Vinte e seis. Agora. Vocês me ajudaram. Ajudaram ontem. No vídeo. Quatro trilhões né. Quatro trilhões. Eu acho que foi. Né. Do. Do PIB. Quer dizer. Produto. Internacional. Internacional. Bruto. Para quem não sabia. O que é o PIB. E. Quanto mais tempo. Passa gente. Até estourar. Essa. Bomba. Cada dia. Que tudo está fechado. Que nada funciona. Cada dia. Que o governo. Pega mais. Dívida. Quanto mais tempo. Passa. Pior. Vai ser. A hora da gente. Acordar. Isso é lógico né. Imagina. Ninguém. Sai mais. Para a rua. A não ser o Caio né. Muitos de vocês. Dizem. Fica em casa. Não. Não precisa ficar em casa gente. Né. E. Ninguém. Ninguém. Vai mais no restaurante. Ninguém. Faz compra de roupa. De sapato. Etc. Ninguém. Tudo fechado gente. Só mesmo comida. E medicamentos. Etc. Ninguém. Faz mais viagem. Viagem. Um setor. Importante. Hoje em dia. Tudo fechado. Como é. Como é. Nós vamos passar tranquilo ali. Olha. Daqui a pouco. Nós vamos fechar. Não. Nada disso gente. O governo. emprestando. Olha. emprestando. Para as empresas. Empresas. Pequenas. Médios. Dinheiro. Para depois. Uma. Hora dessa. Devolver. Gente. Não dá. Eu não tenho dinheiro. Que vai. Vem entrando. Mas vou pegar. Fazer dívidas. Nenhum banco. Ia me dar. E como é. Que eu vou pagar de volta. Então. Futuramente. Provavelmente. Vai chegar a esse ponto. Que o governo. Vai dizer. Ó. Não precisa mais pagar. Né. O dinheiro. Está perdido. Isso. Eu acredito. É. Olha. Primeiro. A gente. Tinha. O. Banco Central. Americano. A FED. Agora. Nós vamos falar. Do Banco Europeu. Tá. Que também. Já fez. Vários programas. Jogou um monte. De dinheiro. Por fora. Né. Ao meu ver. E. A primeira vez. Quando foi. Ligar a máquina. Primeira vez. Mas. Uma das grandes vezes. Foi em 2016. 2015. 2016. Que o Mario Draghi. Disse. Nós vamos colocar. Dinheiro. Que não falta. Não vai faltar. E. Juntou-se. 2,7. Trilhões. De euros. De euros. Tá. Muito obrigado. Mario Draghi. Agora. Em novembro. Você sabe. Né. Draghi. Saiu. Alagate. Chegou. Né. Decidiram. De botar. Todo mês. Mais. 20 bilhões. De euros. No mercado. Simplesmente. Decidem. E. Vão. Fazendo. Né. Olha. Ah. Tomei. Niguita. Esses são os vídeos do Caio. O problema é que. Ah. Que a mão tá super gelada. As mãos na verdade. Olha. Há duas semanas atrás. Mais um encontro. Do Banco Central Europeu. No qual eles decidiram. Colocar. Mais. 120. Bilhões. De euros. No mercado. Até final desse ano. No dia. Dezoito. De março. Ah. De repente. De repente. Não. A gente já. Ficou sabendo que tinha reunião. Mas de repente. Alagate. No meio da noite. Foi na frente da. 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 Qualquer que vai tomar. Quem conhece Mário Draghi. E ficou sabendo. Ele também naquela época. Diz. Qualquer que vai tomar. O que precisa. O que necessita. Nós vamos fazer. Pra passar. É deixar valer. Eu. Pra não deixar caído. Olha. Quando eu escuto. Coisas assim. Esses poucos cabelos. Que eu ainda tenho. Ficam de pé. Né. Que realmente dá medo. e isso são os nossos líderes gente, olhando no passado nenhuma das uniões monetárias deu certo, gente vocês podem até procurar no passado tudo deu errado todas as uniões monetárias deram certo deram errado semana passada então mais uma bomba o nosso banco europeu olha só não vamos esquecer de mostrar também mesmo com o tempo, o banco europeu liberou mais de 750 bilhões de euros e quanto mais dinheiro no mercado sempre estou falando nos vídeos, gente menos o nosso dinheiro no bolso vai valer menos o nosso salário que a gente vai receber no final do mês e o que é que eles vão fazer com o dinheiro? vão dar pra mim? pra ti? não eles vão comprar títulos de empresas praticamente falidas de governos por exemplo aquela vez da Grécia, etc pra tentar mas não da gente não vão dar dinheiro pra gente vai ficar a dívida pra nós essa vai ficar, gente olha, mais uma o Bank of England o Banco da Inglaterra também já colocou um programa de compra de emergência compra de emergência isso é importante, gente olha, essa aqui é uma escola, tá? escola fechada, lógica, né? mas legal, né? e e sabe o valor desse pacote? 360 bilhões bilhões de libras tá, gente? além disso fizeram a amnistia fiscal no volume de 25 bilhões bilhões de libras tá, gente? alô 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 tu tá, Aziz? é e mais mais uma 25 bilhões de libras de ajuda de emergência para restaurantes gastronomia e o varejo tá, então isso realmente tenho que dizer que isso é uma coisa boa né? mas se eles não os anos passados tivessem feito essa essa sei lá dando esses como é que a gente diz feita essa merda vamos dizer assim a gente não tinha chegar a esse ponto olha até o banco central suíço vai colocar 2,6 bilhões de euros não de dólares bombeando no mercado tá, gente? e aí a gente vê eles, os bancos quando é que eles vão acordar e ver que não são não são David Copperfield que só pode colocar um monte de dinheiro e tudo vai dar bem eles vão acordar certo? não, quando tá tarde demais oh, meu Deus vocês conhecem isso quando a mão tá super gelada? tá louco tá louco bicho não consigo mexer aqui na folha olha isso tudo só pra vocês pra vocês saber um pouco mais das coisas olha os Estados Unidos mais um programa de 1,5 trilhões de dólares que vão colocar no mercado de onde vem esse dinheiro, gente? de onde? e o que vai vir depois? isso que eu tô dizendo olha outro programa de compra no valor de 700 bilhões de dólares gente isso só a gente só escuta bilhões trilhões não interessa o dinheiro não vale mais nada e vocês vão pagar né? mais 500 bilhões de dólares todos os Estados Unidos para overnight créditos porque os bancos entre si não se confiam mais claro nós estamos chegando a um ponto que cada banco acha que outro daqui a pouco vai quebrar e nenhum banco empresta pro outro mais né? fica cada vez mais difícil os especialistas acreditam que o banco europeu banco central europeu vai ter que colocar entre 15 e 30 trilhões de euros para segurar essa onda tá? então aí vocês podem ver que é um absurdo se bem que o que dizem os especialistas a gente sempre tem que chamar assim um pouco a atenção né? se é mesmo ou não mas em tudo isso sempre tem uma pequena verdade e por isso se isso tudo acontecer ao meu hey grüß dich bist du noch beim Lidl? ja família alles gut? bisher tchau tchau se isso acontecer gente vamos ao meu we para uma hiperinflação o Hong Kong Hong Kong já mostrou e começou com dinheiro helicóptero os Estados Unidos uma escutação escutação liberaram 500 bilhões de dólares e vão mandar esse dinheiro para 158 milhões de americanos dividindo isso para cada um cidadão desses 158 milhões de americanos vai dar 3.100 dólares isso assim poxa que legal que governo favorável aos cidadãos mas gente isso tudo a gente vai ter que pagar de volta e além disso o que adianta agora jogar dinheiro no mercado esperando que com isso a economia vai começar a reagir se tudo está fechado gente está tudo fechado claro é bom para pagar o aluguel isso sim e as despesas do dia a dia e as contas que a gente tem mas esse dinheiro talvez pode ajudar empresas como Amazon empresas da internet mas o varejo de cada cidade não vai adiantar gente o Trump quer pegar mais de 1 trilhão de dólares para apoiar empresas tá gente não eles tiram dinheiro assim de qualquer coisa meu Deus dizer como é que pode todo dia a gente escuta ó ficam bem atentos gente quanto mais a gente escuta pior fica né e com isso tudo gente com certeza a economia vai entrar em queda livre pode ter certeza o número de desempregados vai aumentar imensamente os sistemas de saúde vão chegar ao seu limite já fiz olha já fiz um vídeo a respeito há duas semanas atrás vou colocar aqui em cima para quem tiver interesse falei que será que o sistema seguro de saúde na alemã vai aguentar né então sobre isso tudo também já fiz vídeo olha os bancos estão no limite gente também tenho colocado vídeos há um ano atrás já banco Deutsche Bank está praticamente pronta para quebrar e muitas empresas vão falir isso é bem óbvio não precisa ser especialista gente olha só ao redor pode você pensa um pouco e ainda além disso tudo esse absurdo todo nós temos ainda a crise de imigrantes sobre a qual a gente no momento ninguém fala ninguém fala mas existe existe não mudou nada não mudou nada nessas últimas semanas essa crise existe eles estão na frente da nossa porta então sabe de uma coisa se isso tudo continuar desse jeito e pelo jeito vai continuar nós podemos fechar o saco acabou se né nós vamos realmente entrar em uma deflação já estamos entrando depois de uma inflação indo para uma hiper inflação isso tudo está indicando e quem diz para mim que o Caio está pensando absurdamente isso não é a realidade gente pensa bem a gente escuta todos os dias que eles pegam dinheiro montoeira de dinheiro quem é que vai assumir isso todos nós vocês e eu e todos os outros que estão aqui talvez daqui a pouco o governo vai dizer nós temos tanta dívida tu que tens um apartamento ou uma casa ou qualquer coisa você vai ganhar parte dessas dívidas em cima da tua casa pronto de repente você só tem sei lá a casa vale cem mil reais e você só precisa pagar mais cinco mil está quase acabando e o governo diz a gente tem pela atual situação o governo teve que fazer muita dívida e não vai conseguir mais pagar então você como cidadão brasileiro em vez de cinco mil a partir de amanhã você tem quinze ou vinte ou trinta ou quarenta ou cinquenta mil em cima da tua casa pronto decidido e você está com dívida até aqui trabalhou vinte 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 trinta anos para pagar essa porra e de um dia e de um dia para o outro eles vão dizer está aí e aí você pensou na tua idade até eu chegar na aposentadoria vou ter pago essa casa esse apartamento para depois com a idade quando eu não ganho mais e aí Obrigado.